Fala, apaixonáticos, apaixonáticos e demais cineespectadores. Vocês já conhecem a Rosebud? Se não, eu já fiz um vídeo sobre. Se sim, fiquem comigo porque eu já vou abrir mais uma caixa aí do nosso melhor clube de assinatura de cinema. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje mais uma vez temos uma caixa da Rosebud. Porque você não sabe, a Rosebud é um clube de assinatura em que você paga uma mensalidade e recebe uma caixinha como essa todos os meses na sua querida residência. E se você for a um abaixonático, se você utilizar o clube, o cupom abaixonático para ter um desconto de 10%. E claro, temos aqui filmes, temos aqui snacks, da última vez tivemos uma pipoca, da última vez tivemos uma caneca, etc. E cada mês temos um tema diferente. Vamos ver aqui qual é o tema desse mês e quais itens temos dentro da nossa querida caixa. Começando aqui com a abertura dela, que é o meu queridíssimo canivete. Ele é sempre necessário, como isso foi provado no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, por favor, fique à vontade. Ele está aqui na descrição e também no izinho. A caixa da Rosebud é sempre bem lacrada. Isso aí, chegamos aqui, vamos pegar a cartinha. Aprendemos a nossa lição na primeira vez, então temos a cartinha aqui informando bonitinho o que é, na verdade, esta caixa e qual é o tema da Rosebud desse mês. Então vamos lá. Caro cinéfilo, você está recebendo a seleção dos melhores e mais influentes textos de crítica do cinema de André Bazin, feito pelo professor e crítico brasileiro Ismail Xavier. Aproveitando a sua oportunidade, queremos convidá-lo a conhecer a Ubu, oferecendo um cupom de 20 centos para outro livro do nosso catálogo, Kubrick, de Michel Siman, crítico francês da revista Positive. Com o prefácio de Martin Scorsese, o livro redumbre, Entrevistas saborosas com o diretor da sua equipe, críticas e imagens de todos os filmes. Basta digitar o seguinte componente do checkout, Rosebud. Muito legal, muito legal. Então recebemos a nossa seleção dos mais influentes textos e críticas de André Bazin, mas não responde muito bem o que é o tema do vídeo, não é mesmo, Pedro? Mas agora vamos falar sobre o tema. Então o tema dessa caixa é cinema. Olha só que interessante, temos aqui os primórdios do cinema, temos aqui o cinema Paradiso, Eni Morricone, Isso aqui parece de Orson Welles, The Other Side of the Wind, e muito mais. Aqui as sugestões de sempre que a Rosebud manda em suas caixinhas, sempre temos essas sugestões dentro do panfleto. Então vamos lá aos itens da caixa em si. Então temos aqui primeiro outra propaganda da Ubu Editora, que veio também nessa caixa. Temos aqui primeiramente um filme de cinema, filme de cinema, que não é um filme que eu parto, não insisti, um filme de Walter Carvalho, produzido por Marcelo Ludwig Maier. Então, com lepoimentos de Zia Zang, Andrew Wadda, Cuiguerra, Belatar, Lucrécia Martel, Karim Aindus, Ken Lout, Júlio Bressani, Benedek Fulgraf, Hector Babenco, Ashgar Farahadi, Gus Van Sant, José Padilha, O filme de cinema pretende construir um discurso sobre fazer cinema sem didatismo ou vídeos históricos. Para que serve o cinema? O filme faz você ou você faz o filme? Essas são algumas dessas questões que conduzem debates sobre a construção do plano em relação com o tempo. O filme de cinema é uma conversa sobre linguagem cinematográfica, então parece um filme bastante interessante para nós amantes do cinema, que gostam de uma análise fílbica um pouco mais aprofundada. Temos aqui também Cinema Paradiso, um filme que foi bastante premiado, ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, também ganha o Globo de Ouro, salve engano, que é um filme que tem um dos discursos mais bonitos da história do cinema. É um filme que eu vi há muitos e muitos anos, eu acredito que eu nem tenha dado nota para ele no Letterboxd de tanto tempo que eu ouvi ele, então sempre vale a pena revisitar aí Cinema Paradiso. Temos aqui o livro de André Bazan que a gente tinha citado na cartinha da Ubu, o que é cinema. Então André Bazan ou Bazin? Estou falando Bazan aqui só assumindo a pronúncia. Mas é 36, texto de um dos maiores discursos do cinema pós-guerra e fundador do Carrier do Cinema. Então André Bazan, muita gente me pede para ler Bazan nos comentários, galera, Fábio Hockenbacher, etc. Então lerei Bazan para Delírio de Vocês. Temos aqui também um pôster, ou vários pôsteres talvez. Temos aqui... Pôsteres... Ah não, não são pôsteres, mas sim um calendário da Rosebud. Muito legal, muito legal. Então temos aqui um calendário da Rosebud. Close no calendário. E tem aqui poderoso chefão. Taxi driver. Tá um pouquinho. Ah, e tem aniversários dos diretores aqui, datas interessantes. Muito legal. Muito legal. Temos aqui aniversário de Dario Argento, que faleceu recentemente o Dario Argento? Agora eu não estou lembrando. Mas enfim. 79 anos de Brian De Palma, 70 anos de Pedro Rodolfo, contemos aniversários de diversos dos mais influentes diretores da história ao longo deste belíssimo calendário de 2019. Contém belíssimas artes também de filmes clássicos. Tem que deixar ele torto para o outro lado, para que ele se estique e seja utilizável como calendário. Mas enfim, muito legal de qualquer maneira. Temos também um marcador de páginas aqui. Como é que chama isso? Esqueci. É um bookmark, mas enfim, em português falhamos na missão. Não nos lembramos como é que fala um bookmark. para a gente utilizar no livro do André Bazan. E também temos aqui uma pipoca TPM Free de Amora. Então temos aqui uma pipoca bastante interessante. A última pipoca que a gente comeu, que estava incluindo no pacote, foi uma que tinha caramelo, uma coisa assim. Bem gostosa também. É uma pipoca Fit. E agora temos uma pipoca de Amora TPM Free. Então é isso aí. Muito legal. Mais uma abertura. E muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Rosebud Club por enviar essas caixas para mim. E se você também quer ser um membro do clube Rosebud, além das caixas, todo mês você tem acesso a Masterclasses e toda a comunidade Rosebud que é feita para você. Como eu, é apaixonado pelo cinema. Então vá lá, compre a sua assinatura. Eu utilizo o cupom abaixonático. Abaixonático? Eu vou botar na tela o cupom correto. Mas você pode ter certeza que é abaixonático. Não abaixonático, mas enfim. Utilize o cupom para ter 10% de desconto aqui na Rosebud Club. e venha fazer parte dessa sua jornada cinematográfica. Muito legal, hein? Muito obrigado a vocês aí que curtiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem aqui para se inscrever no canal. Se tornem, abaixem o seu passionato e quer fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa caixa. Deixem no unboxing se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, eu sempre muito válido desde o YouTube. Até a próxima. Galera, agora que eu estava guardando as coisas que eu tinha acabado de receber aqui da Rosebud, eu percebi que eu já tinha uma cópia de Cinema Paradiso na minha coleção de cinema. Então é uma coisa interessante para vocês, agora uma oportunidade para vocês. Já que eu tenho já uma cópia desse DVD, não faz muito sentido eu ter duas. Então eu vou sotear essa cópia aqui, que a Rosebud me enviou na caixa desse mês, para um de vocês aí que está vendo esse vídeo. Então escreva aqui nos comentários o que você gostaria de ver na caixinha da Rosebud Club. Pode ser um item específico, por exemplo, camisa, sei lá o quê. Pode ser um filme específico, pode ser um tema específico. Qual é a coisa nesse sentido. E o comentário que o pessoal da Rosebud selecionar vai ser presenteado aqui com uma cópia de Cinema Paradiso. Então deixe aqui nos comentários sugestões do pessoal da Rosebud que eles podem acrescentar na caixa deles.